O Brasil vive o clima da Copa do Mundo e neste sábado temos Brasil e Chile para decidir quem segue adiante nessa competição mundial. No Fala Vereador Especial temos a presença de um vereador que gosta muito de futebol, o Fernando Barpe joga inclusive a segunda divisão aqui do nosso municipal e foi até Porto Alegre acompanhar uma das partidas da Copa do Mundo. E nada melhor que a gente aproveitar alguém que é daqui da nossa casa para relatar um pouco do que é esta experiência participar da competição mundial de futebol. E aí, Fernando, beira-rio lotado, todo aquele clima, nós que assistimos a televisão, sabe, dá para sentir um pouco dessa força que é essa integração de povos. nós, fala para nós como é que foi a tua experiência lá. Olha, Laone, é algo assim que não tem como a gente mensurar em palavras. É uma experiência assim que a Copa do Mundo, quando foi dita que viria ao Brasil, muito se pensou nos jogos, muito se pensou nos estádios. Mas, posterior a gente ter participado nesse domingo do jogo Coréia e Argélia, onde a gente observa as culturas envolvidas. A gente, dentro do estádio, a gente tinha 5 mil argelinos, 8 mil coreanos, gritando, cantando os seus hinos, gritando o nome das suas equipes, seus jogadores, enfim. Mas isso, apenas o futebol é uma ponta de tudo. O que a gente observa ali é muito mais do que só uma competição esportiva. É um país, 32 países no caso, tirando o Brasil 31 no caso, que vêm até aqui, usufruem da nossa cultura, conhecem o nosso país e apresentam relações de amizades, apresentam relações comerciais, enfim. O Brasil hoje, muito se duvidou da Copa no Brasil. Muita gente questionava, até tinha a famosa frase, quero ver na Copa, né? E hoje, passado já quase duas semanas, já que já começou o Mundial, a gente observa que tudo funciona na sua mais perfeita ordem, vem como, o que deu de confusão não foi causado pelo brasileiro, né? A gente viu aquele problema lá do Chile, lá, mas os chilenos já foram deportados, enfim. Mas, a hospitalidade do povo, bem como tudo que se agrega, tudo que se traz da cultura oriental, da cultura europeia, da cultura africana, pra dentro do nosso país, o conhecimento das pessoas, eu acho que é uma experiência surreal. Eu digo assim, ó, eu participei nesse jogo da Coreia e pude observar os coreanos limpando as arquibancadas, de posterior ao jogo, bem como os argelinos que não permitiram que a cerveja que era comercializada no estádio tivesse o nome da Argélia, porque lá é um país muçulmano e não se consome álcool, bem como vendo eles, posterior a um gol, comemorando, se voltando pra Meca e Alá e se abaixando, tipo, é algo que não se tem como mensurar, assim, só vendo e observando isso. Pois bem, ao meu lado no estádio, sentou um argelino e a gente conversava, e um colorado também, um rapaz do Porto Alegre lá. E o argelino falou que está muito feliz com a Copa no Brasil e que quer voltar pro Brasil, quer trazer mais pessoas da sua família pra conhecer, porque tamanha quanta cultura e quantos aspectos que podem ser visitados e conhecidos no Brasil. Fernando, essa questão que se debateu bastante antes e até no começo da Copa do Mundo, a questão da locomoção, a questão da segurança, a questão da alimentação dentro do estádio, tu, como brasileiro que viveu isso aí, funcionou realmente, sentiu que a coisa está funcionando? Olha, é fantasticamente, é surpreendentemente bom, assim, sabe? A gente esperava que tivesse até um pouco de problema, mas não tem nada. Eu cheguei lá, bom, a gente, tu para o carro e tu vai a pé ao estádio, primeira coisa. A pé ao estádio, se você precisa de algum tipo de locomoção, tem lá carrinhos daquele tipo de golfe, sabe? Eles buscam as pessoas, é só você pedir que eles vêm, senão, como a grande maioria, vai caminhando ao estádio. Tem as barreiras de isolamento, um isolamento que a FIFA faz e a Brigada Militar, que não permite que você entre. Então, dois quilômetros você caminha. A alimentação, a cada 50, 60 metros, tinha uma barraquinha de alguma coisa, você comprar churrasco, enfim, churrasquinho, cachorro quente, enfim. Bem como, quando você chega no estádio, 25 portões de entrada, a entrada e a saída do estádio se dá em dois minutos. É uma coisa assim, bem como a beleza que é o estádio do Beira-Rio, depois da reforma agora, ficou fantástico. E a entrada, a segurança, detector de metal, passa por aquelas, igual o aeroporto, sabe? Bota a malinha ali do lado, se tu tem alguma mochila, alguma coisa. Enfim, muito bem feito, o sorriso no rosto dos voluntários. Não dava tempo da gente pegar o ingresso e olhar assim, deixa eu olhar aqui meu portão. Não, alguém já vinha ali do You Help pedindo se você precisa de ajuda, em inglês, em português, vinha conversando com você. E eu achei aquilo muito legal. Ok, então tivemos a experiência de alguém que participou efetivamente do que é uma partida da Copa do Mundo, uma experiência... Tem algumas fotos curiosas, por exemplo, eu achei engraçado, quando eu olhei assim, tu acaba fazendo amizade com muita gente, né? Então eu fiz amizade com... Isso, tu fala bem no inglês, né, Fernando? É, eu fiz amizade também com o dentista de Vernon Suárez, a gente veio conversando ali no final do jogo, e a gente observou que tinha uma fila de coreanos, assim, com uma câmera fotográfica na mão, cada um, e eles iam... Estão batendo foto do quê, né? Tipo, no meio das pessoas caminhando e tal, e ali alguma área... Tinha dois cavalos da brigada, brigadiana em cima do cavalo, né? Eles iam no meio dos dois cavalos e batiam uma foto, assim. Tipo, daí se perguntando por quê, né? Porque lá na Coreia não tem cavalo policial em cima. E aí pra eles aquilo era uma coisa diferente. Aí que tá, você vê a cultura, assim, se difundindo, aí os argelinos gritando, enfim, é muito legal. Ok. Bom, vamos então um pouco do trabalho do Fernando aqui na Câmara Municipal, como vereador. Você tinha uma proposta para que os bancos colocassem guarda-volumes, Fernando? Isso aí já andou? Como é que tá isso aí? Sim, com alegria a gente entrou com esse processo, esse pedido em dezembro de... Então, em novembro do ano passado, em 2013. E fez o projeto de lei junto com o vereador Brito. O vereador Brito solicitou os tapumes, né? E eu fiz uma emenda solicitando os guarda-volumes. E com alegria que a gente tá vendo os bancos colocando os guarda-volumes. O guarda-volumes é algo importante, principalmente para as mulheres. Quando vão passar no decretor de metais, que é o preço, tem que abrir a bolsa. É uma coisa bem desconfortável. O pessoal que chega de moto tem que deixar o capacete. Ali a gente já pode ver que nos bancos, o Banrisul já implantou. O Banco do Brasil, o Cicred. Então a gente tá vendo aos poucos os bancos colocando. E é legal, as pessoas vêm e agradecem mais. Porque é teu projeto de lei, eu sei disso. Tô botando aqui dentro. Achei muito bacana. Começou a surtir efeito. É algo que é constrangedor, né? Tu tem que ficar mostrando teus objetos pessoais, enfim, principalmente para as mulheres. E hoje já temos os guarda-volumes nos bancos. Isso é um avanço, um pequeno avanço para a nossa sociedade. Falar em avanço, você fez aquela audiência pública, parece que eu tinha a questão da violência à noite em Erechim. Uma das audiências com maior participação do público presente, dando opinião, sugerindo, questionando de todas as faixas detalhes, dos vários segmentos da comunidade. Tiramos ali, eu também estava presente, o encaminhamento da realização dos fóruns nas comunidades para levar esse debate mais para a comunidade. Quando é que isso vai acontecer? Tem prazo? Está encaminhado? A audiência pública se realizou no mês de maio, segunda semana. E em virtude de todos aqueles acontecimentos que a gente teve, não só na avenida, mas em si, trabalhando a questão de juventude e espaço de juventude. Quando a gente fez a audiência pública, várias ideias surgiram, principalmente discutiu para o diretor, bem como fazer esses fóruns regionais, entre outras sugestões que apareceram. Esses fóruns regionais a gente vai fazer. Vai debater a segurança sistematicamente. Dois em dois meses, três em três meses a gente vai se reunir. Agora, posterior à Copa do Mundo, a gente vai estar fazendo o primeiro fórum de segurança. Durante a eleição seria... Teria que ser depois. É que a eleição, de fato, ela começa em agosto. Quando começa a televisão, que ela começa a eleição. A gente não pode também parar o Brasil por causa da eleição, nem por causa da Copa. Como a gente fez em maio uma reunião que foi uma audiência pública, vamos dar um mês de prazo, até para o pessoal se preparar e agora em julho a gente vai fazer a primeira reunião do fórum de segurança. Periodicamente a gente vai se reunir, debater temas pontuais. Agora a gente senta com menos pessoas e discute. A questão da avenida, a questão do plano diretor para a abertura de casas noturnas, a questão do distrito industrial, vamos colocando uma questão do comércio, é importante. Acho que foi bem válido, veio o Ministério Público, veio a Brigada Militar, bem como Polícia Civil, entidades, enfim. Foi muito bacana. O Conselho Tribunal também esteve presente. E eu acho sempre importante a gente continuar debatendo com a sociedade isso. E agora de forma periódica e sistemática vai ser feito. Você sabe, Fernando, a gente já fez aqui na TV Câmara um Câmara-entrevista com as vereadoras aqui da Câmara e uma vereadora lá de Campinas do Sul. Aqui no Fala Vereadora Especial já conversamos a respeito desse tema com o vereador Brito. Pedi a tua opinião também, talvez mais focada na questão do jovem, que tu é mais ligado, em relação à reforma política. Estamos numa eleição chegando aí, o que tu estás vendo no meio político jovem está se apresentando mais, colocando mais o nome à disposição, está se envolvendo mais. E nesse aspecto, o que tu achas que deveria mudar na reforma política em relação a esse público, a juventude? Olha, a reforma política necessária no Brasil é quase que ficção científica, né? Porque tamanha demanda que a gente tem de tantos itens que têm que ser trocados nessa reforma política, ela é quase que impensável que aconteça. Ela não tende a acontecer tão breve. Porém, com iniciativas, plebiscitos e uma nova constituinte, talvez seria isso. A inserção do jovem na política é a mesma... É tão difícil quanto as mulheres, por exemplo? Mas não só tão quanto... Por exemplo, hoje o Congresso é formado por 75% homens, maiores de 40 anos, que têm alguma relação parental com algum outro político, ou são grandes latifundiários, ou são grandes empresários, enfim. Jovens, mulheres, negros, representam uma minoria. E eles não são uma minoria na sociedade, eles são maioria na sociedade. Nós temos 40% de jovens, 19 até 29 anos, na sociedade, e a gente tem 5% de representantes da cidade. Então, sendo que temos um deputado, sou uma deputada só, que tem menos de 30 anos, que não é filha nem neta de político. Então, a reforma... Hoje, a gente observa a sociedade assim... Financiamento privado de campanha. O empresário, ele tem... Por que o empresário não é contra o financiamento privado de campanha? Porque ele se beneficia. Ele tem a bancada dele. Então, ele não quer perder isso. Ele vai ter que dar o dinheiro. Por que ele não é contra isso? Mas ele quer dar o dinheiro. Ele quer ter a bancada dele lá dentro do Congresso. Se ele quer ter a bancada dele na Câmara dos Reputados. A gente tem que fazer um financiamento público de campanha. Esse é um dos pontos da reforma política. Como é que pode... Emendas parlamentares? Emenda parlamentar perpetua-se no poder? Vindo do dinheiro do governo? Enfim, tem tanta coisa para se debater. O voto distrital, Fernando, que também no Câmara fala a vereadora especial, o vereador Hernani Melo foi bastante enfático na questão do voto distrital. Tu achas que é o melhor caminho? Depende do cargo, né? Tipo, para deputado estadual, sim. Agora, para deputado federal, não. Porque para deputado federal, o deputado federal não debate só o... Ele estava na Câmara dos Deputados, mas ele não debate só o estado do Rio Grande do Sul ou a região do Alto Uruguai. Ele debate políticas nacionais. Ele vai debater a questão do aborto, ele vai debater a questão de segurança pública nacional, ele vai debater a questão da liberação de drogas ou, enfim... Mas aí você vê deputado federal mandando emendas parlamentares, 100 mil, para um município pequeno no interior da região? É isso que está o erro. Esse é um dos pontos da reforma política. Não pode existir essa questão de emenda parlamentar. Eu sou totalmente contra. Hoje, eu tenho deputados que forneceram muitas emendas para eles, mas a gente está jogando o jogo que está posto para nós. A gente está se fazendo, a gente está utilizando o que estão nos dando. A gente não vai dizer que não também, né? Só que a gente precisa mudar isso. Isso não podia acontecer. Tem emenda parlamentar. A gente tinha que ter financiamento público de campanha, acabar com o financiamento privado, acabar com as bancadas. A bancada ruralista e a bancada dos empresários, as duas maiores, do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados. Então, defendo o que é latifundiário. Ok. Fernando, um minuto para o encerramento. Considerações finais, fica à vontade aí para o tema livre. Eu queria, então, agradecer o espaço, Leone, dizer que está trabalhando, se empenhando muito no nosso mandato, que a gente quer sempre construir, somar em vez de dividir, sempre acabar terminando construindo um município melhor. E nunca desistir, né? Porque agora a gente está vivenciando essa Copa do Mundo. E eu acho que é um momento único e ímpar no nosso país. Tanto se foi questionado, tanto se foi dito. Mas a gente está fazendo um grande evento e o legado que essa Copa vai deixar é muito maior do que se imagina. Eu ouvi de um turista holandês, se não me engano, ele estava lá no estádio em Porto Alegre e ele disse bem assim, vocês deviam fazer uma Copa a cada quatro anos. E ele disse para mim, obviamente em inglês, ele disse para mim que participou na Copa da Alemanha e ele disse que não era tão boa quanto a Copa do Brasil. Devido ao que o povo é integrado, que o povo está se movimentando por essa Copa. E a gente fica feliz porque a gente foi desafiado. Pessoas não acreditavam. E o Brasil está mostrando que sim, que consegue. Claro, a gente vai dizer, ah, mas tem problema, dinheiro para estádio. Isso, tudo se retorna. Hoje eu olhei no Correio do Povo, foram gastos 8 milhões para se fazer estádio. Até agora já se ganharam 5 bilhões e 700 milhões com turismo em 10 dias de conta. Então, se atira-se as pedras, mas não se olha em quem acerta. Mas enfim, tudo bem. Acho que o Brasil está fazendo um grande evento. E eu deixo meu mandato também, que é a disposição da comunidade, até o final dele, no caso. Deixo que o mandato à disposição, os portos estão abertos. Obrigado, Alô. Ok, agradecemos o vereador Fernando Barpe, nosso entrevistado de hoje do Fala Vereador Especial. Na sexta, na semana que vem, quando nós retornarmos com esse programa, vai estar aqui o vereador Claudemir de Araújo. Até lá, então.